Olá, nós começamos mais um programa Luz Câmera São contra o Câncer, para falar de um departamento que se reinventou, aliás, todo o hospital de amor está se reinventando, numa época em que as relações são um pouco mais distantes. Ficou curioso para saber? Então eu vou te contar, eu estou aqui com Almirzinho, a gente chama de Almirzinho, Almir Sarri, que é coordenador do departamento de fisioterapia do hospital de amor e vem contar para a gente que a fisioterapia também teve que se reinventar, não é Almir? Sim, nessa fase agora, todo mundo está passando, não é somente Barretos, o mundo todo. E eu acho que é uma oportunidade que nós temos realmente de reinventar. Principalmente, esses dias eu estava pensando, Luciana, dessas pacientes, nós vamos falar especificamente dos pacientes pós-mastectomia, das pacientes que fazem tratamento aqui para o câncer de mama. A dificuldade que elas tinham de vir até o hospital para fazer o tratamento fisioterapêutico, que é muito importante. Porque a fisioterapia, só explicando para quem, você já veio várias vezes no programa, mas tem gente que assistiu hoje, a fisioterapia, ela trabalha com a reabilitação de quem passou por uma cirurgia drástica, digamos assim. Como, por exemplo, tirar a mama. Sim, mesmo quando ela não tira a mama, que hoje a tendência é ser mais seletivo possível. Preservar o máximo possível. Preservar a mama, preservar a axila, né? Hoje, então aí a paciente às vezes faz um tratamento antes do tratamento cirúrgico. Mas o importante é que essa paciente, mesmo que ela não faça a radioterapia, mesmo que ela não vai fazer algum outro tratamento pós-cirúrgico, é muito importante restabelecer as funções do membro superior dela, né? Para a paciente ter uma atividade de vida normal. Porque tem gente que não entende que às vezes fazer uma cirurgia de mama significa perder o movimento do braço ou encurtar o movimento do braço. Está tudo relacionado, né, Almeida? Sim, porque elas ficam muito paradas, né? Muitas delas chegam até mim para avaliação com o braço assim, parece que está com o braço quebrado, né? Eu já peguei até paciente com tipóia, né? Porque dói. Porque dói o medo de mexer, né? Então, a gente tem que desmistificar essa situação. Então, é muito importante, quando a paciente passa pelo tratamento cirúrgico, né, do câncer de mama, ela fazer a reabilitação pela fisioterapia, né? Nós temos outras, dentro da reabilitação, nós temos outras áreas. Nós vamos falar aqui especificamente da fisioterapia. Para quê? Para ela começar a mexer esse braço. A que vai fazer radioterapia, ela tem que ter uma amplitude para ficar na máquina de radioterapia. E se ela não faz o exercício, né, com medo, com dor ou alguma outra, né, complicaçãozinha que tem, como por exemplo um cordão, né, que chama axilar web síndrome, mas é um cordão que limita o movimento. Então, é importante ela vir até a fisioterapia para a gente orientar. Não vai conseguir tirar uma roupa do guarda-roupa. Não tira, às vezes ela tem medo, não quer estender uma roupa. Então, o importante, né, dessa primeira vez dela passar com a gente, é da gente orientar o que ela pode e o que ela não pode fazer. Mesmo que ela tenha o esvaziamento axilar, ela pode fazer tudo, né? Então, a gente vai tirando essas dúvidas. Pronto. Março, dia 20 de março, até foi o dia do meu aniversário, paramos tudo, né? Dia 19 de março, 20, nós paramos o departamento de fisioterapia. E essas mulheres? Então, nós não podíamos atender porque lá na fisioterapia virou o gripário, né, da pediatria. E aí, quando eu retornei um mês depois, que nós demos uma parada um mês, e estava tendo muita cobrança dessa volta. Então, eu voltei, né, mesmo sendo do grupo de risco, né, com todos os cuidados, eu voltei e eu pensei, por que não trabalharmos de forma remota? Todas as reuniões hoje nós estamos fazendo de forma remota. Tudo no online? Tudo online. Aí, o que eu fiz, né? Então, eu montei um grupo, né, no WhatsApp dessas pacientes. Então, aquelas pacientes que têm necessidade, né, nós estamos dando prioridade hoje para as que mais têm necessidade, eu montei um grupo no WhatsApp. E todo dia eu combino o horário com elas, eu mando o link. Então, nós fazemos uma plataforma pelo Meet, né? Então, muitos são muitas senhorinhas, muitas não entendem, né? Então, eu vou lá, entro, mostro o que é o link, onde a senhora tem que clicar. Tem que fazer o que a gente chama de tutorial, né? Que é o passo a passo dessa nova tecnologia. Isso. E tem funcionado. Muito bem. Elas adoram, têm aderido muito. E assim, então, elas entram, só te explicar o processo, elas vão lá, clicam no link, entram na plataforma e eu faço o exercício com elas. Por vídeo? Por vídeo. E assim, muito interessante que quem já participou comigo do grupo de mama, sabe, a gente brinca, faz fofoca, passa receita, né? Então, eu procurei levar um pouco disso, essa humanização, eu procurei levar um pouco para o grupo. Para o mundo virtual, né? Então, durante, então, eu vou passando, né? Eu vejo quem está, quem não está e vou mexendo, vou falando, às vezes canto um galo, eu falo, gente, o galo cantou e cai na risada. Aí passa o caminhão de ovo, né? Muito interessante. Olha o ovo. Eu falo, quem vai comprar o ovo? A gente come... Então, quer dizer... Quer dizer, e ainda tem mais recursos para esse clima que você sempre estabeleceu dentro do departamento e para esse mundo virtual que a gente imaginava ser mais frio, mas a gente percebe que se a gente quiser, não é. Não é. Isso que eu estou percebendo. Então, é muito gostoso. Então, tem uma senhorinha que chama Dona Teodolinda, às vezes ela entra... Quando ela não entra, eu sinto falta. Então, é... Oi, Dona Teodolinda, a senhora está entrando. Bom dia. Dona Anahali, Dona Jerusa, Dona Elidia... Então, vai entrando e eu vou autorizando a entrada delas e nós vamos fazendo uma brincadeira ali e a gente trabalha. E elas estão me referindo que estão melhorando. Quer dizer, há um processo de humanização mesmo no online e há um resultado. Sim. Agora, nós estamos num universo, o Hospital de Amor atua com pacientes praticamente do Brasil todo. Isso facilita o online porque essas pessoas tinham que pegar ônibus, pegar avião, pegar estrada com carro, com família, para virem aqui. E a gente sabe que o índice de pessoas que não retornavam para a fisioterapia era relativamente alto, né, Almir? Muito. E agora, com o online, você acredita que você está chegando a mais pacientes? Olha, hoje eu avaliei mais duas pacientes agora antes de vir para cá. Nós estamos com 78 pessoas no grupo. Na realidade, entra 20, 25, 22, depende do dia. Porque muitas têm, naquele horário, tem algum compromisso. Então, às vezes ela fala, ah, o senhor não pode gravar. Infelizmente, nós não temos como gravar para mandar. Então, mas eu deixo, entrou, não entrou, não tem problema. E aquilo que a gente estava conversando antes. E acho que isso veio para ficar, Luciana. Porque eu acho que, eu escutei uma frase, até do Papa, né, que vai ter uma mudança muito grande. E que nós temos que aprender que vai ser positivo ou negativo. Então, eu acho que a gente tem que pegar a positividade disso hoje. Porque isso que você acabou de falar, essa distância que o paciente tem de vir para Barretos, eu estou resolvendo, ela não precisa vir para Barretos. Então, o que eu já estou programando, né? De montar uma estrutura lá no salão de fisioterapia, com uma câmera, um computador na televisão. As pacientes que estiverem em Barretos vão fazer presencialmente. As que não puderem, nós podemos fazer via remota, fazer online. Mas a gente tem aquele conceito pré-estabelecido, e aí eu não vou dizer que é pré-conceito, mas há o mito de que o fisioterapeuta é o profissional que toca no paciente. E que se eu preciso de fisioterapeuta e ele está longe de mim, ele não está pondo a mão em mim, não vai funcionar. Isso é só um mito mesmo? Não, claro que se você colocar a mão é muito melhor. Então, não é tudo que vai dar para a gente fazer remotamente. Por exemplo, se a paciente está com a... Vou voltar um pouquinho naquele cordãozinho que eu te falei. Aquilo lá precisa de uma manobra. Mas eu consigo identificar, porque às vezes elas referem, essa paciente fica no final do grupo, me mostra pela câmera o que está acontecendo, eu oriento ela a vir a Barretos para a gente resolver o problema dela. Quer dizer, há casos e casos. Casos. Para fazer a fisioterapia é muito bom. Trabalhar a amplitude de movimento, trabalhar a amplitude do braço é muito bom. Então, uma orientação que às vezes, muitas vezes ela chega aqui, ela fica com dúvida, a gente vai tirando dúvida no decorrer do tratamento online. Então, por exemplo, linfedema, que é a pior complicação com a mulher, fica com o braço inchado. Não tem condições de fazer, né? Ela pode fazer o exercício, mas ela tem que vir aqui, porque aí são outros procedimentos. E alguns, inclusive, passam do fisioterapeuta e vão ter que chegar ao médico, né? Sim. Hoje nós trabalhamos, né? O centro de reabilitação, nós temos uma equipe completa com médicos fisiatras, psicólogos, nutricionista, assistente social, terapeuta ocupacional, né? Se eu esqueci algum, me desculpa. Mas todos os profissionais da multe atuam hoje no centro de reabilitação. Então, meio que a gente faz interconsulta. Então, o paciente chega, eu identifico que ele está precisando de um aporte nutricional, ou de emagrecer, ou de ganhar peso, né? Ou dele me dar energia para conseguir fazer o tratamento, a gente faz as interconsultas. A gente manda já para dentro do centro de reabilitação. Ah, o paciente está com dor, eu tenho um limite para tratar esse paciente. Se eu acho, se eu identifico que ele precisa de uma medicação, passa para o fisiatra, né? E assim vai. Mas esse paciente, mesmo estando fora, em algum momento ele está vindo aqui no hospital, né? Então, a gente aproveita também esse momento para atendê-lo. Igual, eu estava agora no grupo, antes de vir para cá, uma paciente falou, doutor, amanhã eu estou indo embora, eu preciso de uma avaliação sua. Aí a gente já pega e marca a avaliação presencial. Então, isso é muito importante para nós não termos tumulto. Agiliza muito e não tem a aglomeração que a gente tem que evitar nesse momento. Porque o meu grupo normalmente é 20, 25, 30, já cheguei a ter 30 pessoas. Num ambiente fechado hoje isso é impossível. Então, eu vejo assim como uma coisa... Que veio positivamente. Sim, a gente pensa na vida da menina. Agora, Almir, nós estamos falando das meninas, porque a gente está falando da mastologia, claro que tem homens que passam por esse tratamento, mas ainda é muito a minoria da minoria. 1%. E aí, dá para estender para você, imagina isso com outros pacientes online, desse mesmo jeito? Sim, eu estimulo muito os fisioterapeutas lá, que trabalham comigo, para o paciente que dá para fazer online, para fazer online. Eu acho que hoje isso é uma forma... O mundo mudou, você sabe disso. Mudou e acho que vai mudar mais ainda. Não sei se isso vai ser bom até que certo ponto, essa falta de contato. Porque o contato é importante. É o que você falou, o fisioterapeuta põe a mão, o toque é importante. É uma coisa do brasileiro mesmo. O brasileiro gosta de pôr a mão. Às vezes tem outras... Culturas. Outras culturas que eles não aceitam muito o toque. Mas o brasileiro gosta do toque, tanto é que elas chegam, todas querem abraçar, querem beijar. É, isso a gente está se ressentindo muito. Eu cheguei aqui, você estava, eu estava de máscara, você de máscara, e nós temos essa relação de abraçar, e não estamos tendo. Isso a gente está se ressentindo. Mas isso só o tempo dirá. O importante é, hoje o online está funcionando. Muito bem. Eu estou adorando e acho que daqui para frente eu não vou... Ele veio para ficar. Para mim sim. E eu estimulo os outros profissionais. É que eu falo, para que você vai junto, faz, o paciente não pode vir? Nós vamos fazer teleconsulta. O futuro vai ser teleconsulta. Não só para fisioterapia, medicina e outros. Por exemplo, tem especialidade que não vai dar para fazer. Um dentista, como você vai fazer online? Mas os que derem para fazer online, acho que vai ser o nosso futuro. Nós estamos dando aula remota, dando aula online. Formando pessoas. Formando pessoas. E eu tenho... O hospital, você sabe, nós temos convênio com outras faculdades. E nós temos um convênio com a Unifafib de Bebedouro que nós damos estágio para fisioterapeuta. E eu estou levando isso para lá. Então, no dia de estágio, eu marco o horário com as pacientes. E a gente chama o grupo para as alunas estarem fazendo online. Então, elas estão aprendendo. Eu acho que quem está saindo agora está aprendendo isso também. É. São os novos desafios e as novas maneiras de enfrentá-los. Almir, muito obrigada, viu? Pela sua entrevista. E se você quiser saber mais sobre esses novos desafios, use a tecnologia para isso. Entra aí no nosso site. É www.hospitaldeamor.com.br Lá tem os nossos programas e muitas outras informações para você. Até a próxima encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho